Olá, nós estamos de volta com mais um papo dela. Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Olá, meu nome é Vânia Negrão. Eu sou a Letícia Domingues. E eu sou Mariana Vasconcelos. Os podcasts são os queridinhos dos que amam aprender mais sobre determinados assuntos e ouvir uma opinião experiente. A gente também aprende, e muito, sobre a fé. A fé está ligada ao que Deus falou, às coisas eternas. Aqui no Univer Vídeo, você pode assistir alguns especiais produzidos por nós. O ser humano tem um péssimo hábito, né? Tudo que é gratuito, ele não dá valor. Pra nós, isso é gratuito. Mas teve um alto preço. Um alto preço. Ele pagou! Papo Delas pode ver, True Podcast e tantos outros. Você encontra no Univer Vídeo. Além de mais de 10 mil horas de conteúdos para o seu jejum de Daniel. Univer Vídeo. O conteúdo que faz bem.